Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessa Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria Eu dizia seu nome, não me abandone jamais Eu dizia seu nome, não me abandone jamais